A analogia é mesmo boa. Eu agarro aqui, num papel, com uma maçã desenhada. Venho à vossa frente, faço uma sonoplastia até com o som, com tudo. Faço aqui esta porra em 3D e holográfico, de forma a que vocês pensem exatamente com a imagem do que foi. Mas, quando eu desligar e fizer outra coisa, aquilo era um bocado de papel, aquilo não me soube nada. Mas vocês tributaram... UOU! Do caralho! UOU! Do caralho! Mas aquilo é um berrete. Ok? Eu não estou num papel artístico. Posso fazer aquilo tudo como arte. Os poemas têm a ver com isso, outras coisas. Não, não. Eu estou-vos a dizer, por qualquer motivo, estou a comer a maçã. Comi a maçã, o som, a cena e o caralho. Vocês estão daquilo, pá, maçã do caralho. Aquilo, no final, eu custo o papel para o lado, porque aquilo é papel misturado com holografia e com edição. Eu não me trinquei. Eu não degustei os sucos da maçã. Seja lá isso o que for, a acidez, o doce, aquela complexidade, o pulsar de vida. Eu não degustei a maçã. Eu agarrei os méritos alheios e fiz-me avatar desses mesmos méritos, assumindo que os méritos alheios eram os meus. E parti para o jogo em que todo mundo joga com todo mundo. Pensem bem de mim. Segunda frase. Não pensem mal de mim. Não pensem mal de mim. Não pensem mal de mim.